Ela Pega o Celular Vai ser o piseirinho Vai comprando as catuave Vai fazendo a produção Pantaneira cheia Encosca o consom Ela vem chegando Cheia de má intenção Pra encostar no paredão As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom Pedro, Lucas e Vinícius Tá tocando o paredão Ela Pega o Celular e vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara Onde vai ser o piseirinho Vai comprando as catuave Vai fazer a produção Pantaneira cheia Encosca o consom Ela vem chegando Cheia de má intenção Pra encostar no paredão As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom Pedro, Lucas e Vinícius Tá tocando o paredão As novinhas sentem o paredão As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bom, 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 bom Pedro, Lucas e Vinícius Tá tocando o paredão Por favor, bom, bomorrinho Legenda por Sônia Ruberti